Olha a outra caminhoneta que o rapaz tem aqui, é uma Chevrolet Brasil, olha que lata. É a mesma gabine do, vamos ver se tá com motor, tá com motor, ó. Olha o motorzão dela aí, ó. Motorzão de seis cilindros. Olha que lata. Esses carros antigos, né? É muito boa a lataria, né? Olha aí, ó, o painel só tá sem o para-brisa aqui, ó. Mas dá pra recuperar, né? Olha aí, ó. Aí tá sem o diferencial também aqui, ó. Olha aí, é diferencial ele tem aí, se a pessoa interessar, aí, ó. Tem diferencial aí pra montar ela. Sem querer montar, né? Aqui tem umas latas. Olha o visto do outro lado aqui, ó. Olha esses carros antigos. Tem umas latas boas, né? Olha a drobadice como é que era. Muito bem reforçado mesmo, né? E aqui, ó. Ó, a parte de baixo aí, ó. Olha o chassi dela. Acho que é mesmo da C10, né? Olha que lata boa. Fazendo tempo que tá aqui que chega a estar lá. Nascendo essas briófitas aí, né? Olha que lata boa. Tá com o radiador de chama. Olha o radiador de chama dela. Só beleza mesmo. Aí tava isso aí. Dá pra não filmar mais ali que aí. Falou. Falou.